E alegria, vivido por esse grande artista, que nos deu a honra de ser brasileiro, Bonetor Vila Lobos, viva a cultura popular! E alegria, vivido por esse grande artista, que nos deu a honra de ser brasileiro, E alegria, vivido por esse grande artista, que nos deu a honra de ser brasileiro, E alegria, vivido por esse grande artista, que nos deu a honra de ser brasileiro, Tchau. Tchau. O folclore musical é a canção que nasce do peito do caboclo, que planta e canta, vai esquecer o óculos. Que chora, vai esquecer o óculos. O folclore musical é a canção que nasce do peito do caboclo, que planta e canta, vai esquecer o óculos. Que chora, vai esquecer o óculos, que dão a gente, é um pedaço do caboclo. Música Música Vamos realizar a nossa cerimônia do clássico ao popular. João, você aceita a rovinha como a tua legítima esposa? Aceita, João? Aceita!